Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, tudo bem com vocês? Como passaram a semana com muita saúde? Alimentaram-se bem? Dormiram corretamente? E aquela atividade física? Tem que fazer, tem que garantir aquela vitamina D, tomar um solzinho durante a semana, tudo para que a nossa imunidade não baixe e nós não fiquemos mais suscetíveis às doenças e aos sintomas que elas podem causar. Então nós temos que cuidar da nossa saúde diariamente e semanalmente. Eu espero que todos estejam bem. Estão confortáveis em casa? Estão sentados de maneira adequada? Deitados? É? Então vamos iniciar essa aula de componente Ciências. Olha a imagem na tela, tem um copo de água, mas a aula, se vocês se lembram da aula anterior, é sobre respiração. O que será que água tem a ver com respiração? Tem muito a ver. Aliás, nós sempre comentamos de alimentação, frutas, verduras, proteínas, mas nós não podemos esquecer de tomar água o suficiente todo dia. Um litro e meio, dois litros, um pouco mais, depende. O importante é que a gente se hidrate sempre e tomar água tem muito a ver com evitar algumas doenças do sistema respiratório e que nós iremos ver durante a aula. Então, tomar água é muito importante para a nossa saúde. Nessa aula, eu quero mostrar o estudante Lucas. O Lucas é da escola municipal Paulo Freire, do bairro Novo, aqui em Curitiba. O diretor da escola Paulo Freire é o Marcos, a vice-diretora é a Thais e a professora é a Tânia. Olha que legal, para quem é professor, esse retorno. Lembra da Nilce, que começou a tomar café sem açúcar? E a Terezinha, que trouxe fotos lá de Rondônia sobre a plantação do irmão dela, por causa da alimentação saudável na aula? E o Lucas, ele foi visitar a avó e na casa da avó dele tinha essa planta, que é a azedinha. Ele fez o quê? Ele lembrou da aula de ciências. Isso, para nós, não tem preço, esse retorno dos estudantes em relação à aula. E a azedinha, vocês são lembrados, é uma panque, é uma planta alimentícia não convencional. E olha o Lucas lá com a azedinha. Isso, para nós, é bem importante. Lucas, obrigado por participar da aula e sempre enviem fotos dos lugares que vocês forem, que, na medida do possível, eu sempre mostro aqui na aula. Obrigado, Lucas. Nessa aula, eu vou iniciar com um poema. Um poema é do Mário Quintana. O título do poema é Emergência. Vamos ler, então? Quem faz um poema, abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela abafada. Esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo. Para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema, salva um afogado. Esse poema é um poema de uma linguagem figurativa, diferente do real. Ele precisa ser lido várias vezes para a gente entender o que o Mário Quintana quis dizer. Quando ele fala, quem faz um poema abre uma janela e respira, tu que estás numa cela abafada. A cela abafada é aquela pessoa que está com um pensamento único, sem perspectiva. E, de repente, ele escreve. O escrever, o botar o sentimento no papel, o se manifestar, é você respirar. Aquela cela abafada se abre no momento em que você escreve e externaliza aquele seu sentimento. Esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo. Podemos falar desse ritmo com os movimentos respiratórios. Lembram-se? Inspiração, expiração. A poesia tem um ritmo. A respiração também. Depende muito do tipo de atividade que você está fazendo. Para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Esse afogado é a pessoa antes de escrever. Quando ele escreve, então, ela respira, externaliza. Essa é a minha interpretação. Você pode fazer a sua desse poema, então, do Mário Quintana. E quem que é esse poeta? O Mário Quintana, o nome completo é Mário de Miranda Quintana. Ele nasceu em 30 de julho de 1906, na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Foi um poeta, tradutor e jornalista brasileiro. Olha a foto, então, do Mário Quintana. E fica a dica para que vocês possam pesquisar outras obras, outros poemas, desse tão importante poeta brasileiro. Na aula anterior, nós estudamos, então, sobre um outro sistema do corpo humano, que é o sistema respiratório, cuja principal função é a troca gasosa. Lembra? Troca. Está trocando o ar rico em gás oxigênio pelo ar rico em gás carbônico. Nós estudamos, também, todo o trajeto que o ar faz. Então, ele entra pelas narinas, que é muito importante inspirar pelo nariz, porque as narinas, as cavidades nasais, estão preparadas para receber esse ar. Então, ela aquece, filtra. Tem aquele muco que vai fazer com que as partículas fiquem presas ali, evitando que entrem no sistema respiratório. Também tem aqueles pelos que vão filtrando. Então, a cavidade nasal e as narinas, elas foram preparadas para receber o ar. Pode entrar pela boca? Sim. Muitas vezes, nós inspiramos pela boca. Mas o ideal é que a inspiração seja feita pelas narinas. Então, o ar passa pela cavidade nasal, vai para a faringe, ali a região da garganta. Lembra que a faringe é um tubo que tanto serve para a entrada do ar, quanto para a entrada do alimento. Mas ali na epiglote, é aquela válvula que vai separar. O alimento vai para o esôfago e o ar vai para a laringe. Se acontecer, o ar pode até entrar no estômago. Mas, se o alimento entra na laringe, o que acontece? Você afoga. E isso pode ser muito perigoso. Depois da laringe, ele é para a traqueia, que é esse tubo cartilaginoso. Da traqueia, se divide em dois brônquios, que ficam no interior dos pulmões, e logo abaixo, esse músculo tão importante da respiração, que é o diafragma. Falamos também do movimento da inspiração, a entrada do ar, o aumento da caixa torácica, a contração dos músculos entre as costelas, o diafragma, que é o músculo localizado abaixo dos pulmões, e a expiração, que é a saída do ar, o relaxamento, então, da caixa torácica, do diafragma, e a saída do ar rico em gás carbônico. Para representar esse sistema da inspiração e expiração, tem esse modelo de tático. Dá para ver aí na tela? Então, assim, ele é muito simples de ser feito. Esse experimento é feito com uma garrafa plástica, coloca um canudinho, que você coloca no interior, você pode furar aqui a tampa da garrafa, coloca o canudo, e você tem que vedar. Nesse caso aqui, foi colocado um silicone. Então, você veda, porque o ar não pode passar entre o canudo e a tampa da garrafa, apenas pelo interior do canudo. Aqui, eu coloquei um outro canudo, também vedei, e duas bexigas de aniversário, representando cada pulmão. Então, teríamos a traqueia, os dois brônquios, que se dividem, e os pulmões. E essa luva, que pode ser também colocada em uma bexiga, ela representa o músculo diafragma. Então, ela é um modelo didático bem simples, mas que representa a inspiração e a expiração. Olha o que acontece com o nosso organismo, quando a gente inspira e expira. Quando você inspira, o ar entra, o diafragma, ele contrai. Olha o que acontece com os pulmões. O que aconteceu? As bexigas encheram de ar, assim como os pulmões. Na expiração, os pulmões esvaziam. A caixa torácica diminui. Inspiração, expiração. Dá para ver na tela, será? Inspiração, expiração. Então, na expiração, o ar entra, a caixa torácica aumenta, os músculos que ficam no meio das costelas contraem, o diafragma contraem e aumenta. E a pressão de dentro vai diminuir. Quando você expira, a caixa torácica relaxa, o diafragma relaxa e o ar sai rico em gás carbônico. Então, é um modelo que você pode fazer em casa, bem interessante, para que possa representar os movimentos. Tudo isso, todo esse movimento de inspiração, expiração, entrada de ar, saída de ar, é para que aconteça esse processo aí. Hematose. Hematose, ema, vem de sangue, porque é lá no sangue, em contato com o sangue e os alvéolos pulmonares, que é o que está representado ali naquela imagem, que parece um caixinho de uva, que é em contato com o sangue, acontece essa troca. Hematose é a troca de gás oxigênio por gás carbônico. O sangue passa por ali, vindo do coração, é um sangue rico em gás carbônico. O sangue deixa o gás carbônico ali, sai, entra pelos alvéolos, vem pelos bronquíolos, bronquios, traqueios, até sair. E quando entra, ele é trocado. Então essa troca acontece lá no finalzinho. Essa imagem é o finalzinho de cada bronquíuro lá dentro dos pulmões. Então são minúsculos, não dá para ver. E é ali que acontece essa troca de gás. E é a principal função da respiração e é o que nos mantém vivos. Vamos então fazer uma atividade de respiração? É uma atividade muito simples. Vai envolver um pouquinho de cálculo matemático. Ok? Vamos então fazer uma experiência, vamos fazer uma experiência então de contagem. E a pergunta é, quantas vezes você respira em um minuto? Eu vou marcar o tempo aqui e você vai contar. Você pode colocar o dedo aqui próximo ao nariz para você sentir esse ar entrando e saindo. Então você vai contando, pegue um relógio, pode pegar o celular, olha lá e marque, pode pegar um cronômetro e marque um minuto e vai contando. Não é para... Respira naturalmente, como se você não pensasse. Porque a respiração é um ato involuntário. Mas ela também pode ser voluntária. Você pode respirar mais rápido, mais devagar, de acordo com o que você queira. Mas naturalmente ela é involuntária. Então você respira naturalmente e vamos contar um minuto quantas vezes você respira. Eu também vou contar aqui. Eu também vou contar aqui. E aí eu também vou contar aqui. Ok? Contaram? Quantas vezes você respirou? É? A minha contagem foi de 15 vezes. Então eu respiro 15 vezes em média por minuto. Vamos então fazer um cálculo matemático? Se em um minuto eu respiro, ou você respira 15 vezes, aí tem que ver se foi 14, se foi 16, quantas vezes você respirou. Quantas vezes ela respirar em uma hora? Como é que eu passo esse cálculo? 15 vezes, que é o que eu acabei de calcular em um minuto, multiplico por quantos minutos? Quantos minutos tem em uma hora? Tem 60. Então 15 vezes 60. Quando é que vai dar? Eu já fiz o cálculo. Então, se eu respiro 15 vezes por minuto, em uma hora, eu vou respirar 900 vezes. E você? Faça o cálculo. Se foi 15, eu vou saber a resposta. Se foi 14, 16, um pouquinho mais, um pouquinho menos, faça o cálculo também. E quantas vezes você respira em um dia? Essa é uma média. É claro que depende muito da atividade que você faz. Se você faz uma corrida, você vai respirar mais ofegante, vai respirar mais vezes, mais rápido. Mas vamos fazer uma média. Eu respiro 900 vezes por hora, que eu acabei de fazer o cálculo. Quantas horas tem o dia? Tem 24. Olha quantas vezes que eu respiro em um dia. 21 mil e 600 vezes. É bastante. E eu quero que você faça o cálculo de quantas vezes você respira em um minuto, uma hora e um dia. Olha esses dados. Respiração média por minuto. Os recém-nascidos, as crianças que recém-nascidas, elas respiram mais vezes, de 30 a 40 vezes por minuto. Uma criança, de 25 a 30 vezes. E o adulto, de 12 a 18 vezes. Então eu estou dentro da média. 12 a 18. E você, qual é a sua média de respiração por minuto? Uma curiosidade também na aula é sobre o espirro. Você sabia que o espirro pode atingir a velocidade de até 160 km por hora? Quem dirige sabe que essa velocidade não é permitida e é muito rápida. Essa é a velocidade média de um espirro quando ele é eliminado. Então com isso nós percebemos a importância do uso das máscaras neste momento que estamos vivendo. Que é a pandemia. Então é importante quando você for espirrar, que espirre com a máscara. Porque as partículas de ar ficam presas ali. E sempre colocar o braço para que evite que o ar que possa ou não estar contaminado vá para o ambiente. Então é muito importante que você espirre corretamente e utilize a máscara sempre. Principalmente nos lugares de aglomeração. Por falar em atividade física, saúde e respiração. Eu já comentei que a respiração depende muito da atividade que você faz. Tem a ver muito com a frequência cardíaca. Olha a Tina. A Tina é lá da Escola Municipal Papa João XXIII, a diretora Sueli, o vice-diretor Fabiano e a professora Selma. A Tina está caminhando. A respiração dela está em um ritmo. Já o Luiz Carlos andando de bicicleta. O Luiz Carlos é lá do Dario Veloso, a diretora Aline, o vice-diretor Clinton, a professora Solange. Quando você anda de bicicleta, faz um movimento mais aeróbico. Você respira mais. O teu organismo precisa de produzir mais energia. O teu músculo precisa de mais energia. Por isso que a respiração fica mais ofegante. Falando então de atividade física, eu trouxe uma convidada muito especial. Que prontamente aceitou o meu convite. Vocês conhecem? Ela também é professora da EJA, do Companhia de Curitura de Educação Física. E é a Emília. A Emília vai nos propor algumas atividades sobre respiração com o tema conscientização corporal com foco na respiração. Então Emília, muito obrigado pela sua presença. A Emília falou que é para fazer junto. Eu espero que eu não faça feio aqui na frente das câmeras. Não estou com roupa apropriada para atividade física, mas pega leve, tá Emília? E obrigado por ter vindo. Pode deixar. Oi gente, tudo bem com vocês? Professor, quer ainda falar? Não, pode dar aula sua agora. Posso conversar? Ah, meu Deus. Gente, tudo bem com vocês aí? Espero que esteja tudo bem. Hoje o professor Alex me trouxe aqui para a gente falar um pouquinho sobre respiração. Quero lembrar vocês que lá no começo, quando a gente iniciou as nossas aulas de educação física, nós tivemos, sabe professor Alex, muito cuidado com a questão da respiração. Vocês provavelmente já lembram disso daí. E hoje com a aula do professor, a gente está lembrando aí de alguns conceitos que a gente trabalhou lá na aula de educação física. Respiração por diafragma, respiração mais lenta e mais rápida, controle respiratório. Tudo isso daí que o professor Alex está falando, a gente colocou em prática em algumas aulas lá. E hoje a gente vai relembrar e relembrar principalmente do processo da nossa consciência corporal. Por quê? Porque eu consigo fazer o controle da minha respiração a partir do momento que eu desejar fazer isso. E isso pode favorecer muito a nossa vida. Principalmente nesse momento da pandemia, né professor? Porque, olha, uma respiração controlada e mais consciente favorece que vocês controlem a ansiedade, né? E aí faz com que vocês fiquem também mais calmos, mais relaxados. Então, professor, vai sair dessa aula hoje relaxado, tranquilo, né? Como todo mundo lá de casa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar os pés no lateral aqui, paralelo, né? Pés paralelos. O professor disse que não está com a roupa adequada para fazer atividade física, mas a gente sempre fala que o importante é que a gente está se sentindo confortável. E a atividade que a gente vai fazer aqui são as atividades muito simples para a gente conseguir fazer esse controle da respiração e essa conscientização do corpo, tá? Então, lateral do corpo com as mãozinhas aqui. E como o professor já disse nessa aula, para vocês medirem aqui a respiração, né? Então, primeiro, eu quero que vocês prendam a respiração. Eu vou contar até cinco. Vocês prendem, contem mentalmente até cinco e solta de uma vez. Então, eu vou fazer uma vez e aí vocês repetem, pode ser? Então, vamos lá. Respira fundo assim, ó. E solta. E aí, quando você soltar, professor, e aí de casa também, eu quero que vocês percebam qual é o movimento corporal que vocês estão fazendo. Combinado? Vamos lá? Vamos junto? Vamos. Então, vamos lá. Um, dois, três e foi. E foi. Como é que você sentiu aí, professor? Eu gostei. Você gostou? Eu gostei. Deu uma aliviada na intenção? Deu uma aliviada, sim. Então, e aqui, né? Quando a gente respira sem perceber, eu quero saber de vocês. Vocês respiraram quando vocês fizeram a inspiração, que é quando você coloca aqui o ar pra dentro, né? E enche os seus pulmões. Você fez inchando aqui em cima os seus ombros ou inchando a sua barriga? Hum, será que eu percebi isso durante a respiração? Você percebeu, professor? E aí, você encheu o quê? Mais aqui. Mais aqui em cima. Então, quando a gente enche mais aqui em cima na região dos ombros, a gente tá fazendo uma respiração curta. Isso quer dizer o quê? Que eu não tô favorecendo todo o meu corpo. Então, vamos fazer de novo. E você aí de casa percebe se você fez com a parte de cima ou com a parte de baixo. Inspirando, um, dois, três e foi. E agora? Eu já percebi que você fez diferente. Você aí em casa conseguiu perceber se você fez diferente? Eu, por exemplo, da primeira vez, respirei com a parte de cima e enchei aqui, né? Enchi os meus pulmões. Mas era uma respiração curta. Agora eu tentei trazer pra onde? Pro diafragma. Que é onde o professor falou que a gente tem que fazer a respiração, não é? Que o diafragma faz a contração. E você também fez assim, né, professor Alex? Eu vi. Eu vi. Reparei. Então, gente, quando a gente estiver fazendo, vocês têm que lembrar que a gente tem que trazer a barriguinha aqui, ó. Bem bonitinha pra gente ver a pancinha. E a gente vai pôr agora essa mão aqui, né? Eu tô segurando aqui, mas vocês podem colocar as duas mãos sobre o abdômen. E quando vocês fizerem... E não é aqui embaixo na pancinha, né? É aqui, ó. Logo embaixo aqui do teu osso externo aqui. Que é o diafragma, certo, professor? Certo. Muito bem. Então, aqui... E aí você vai sentir. Quando você fizer a respiração, a inspiração, eu quero que você traga o ar aqui, ó. Nesse lugar, inspira até essa parte da tua barriga inchar. E aí, quando você expirar, eu quero uma expiração muito longa. O que eu quero dizer com isso? Inchou aqui, ó. Aumentou. E quando soltar, vai colocar o máximo que você puder lá pra trás. Mas sopra mesmo. Combinado? Eu vou fazer aqui um pouquinho pra cá. Pra não soltar o meu bafo aqui no rosto do professor, certo? Então, presta atenção. Vamos lá? Inspira. E solta. Empurra. 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 Respira de novo. De novo, gente. Mais uma vez. Inspira. No diafragma. E solta bastante. Vai. Mais. 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 Foi a exaustão. Relaxe. Esse tipo de respiração faz com que a gente entre no processo de conscientização corporal. E favorece o quê? A gente fazer vários exercícios de alongamento. Exercícios de pilates. E outros exercícios quando a gente estiver fazendo de forma isométrica. O pessoal lá de casa sabe, professor Alex, que o isométrico é quando a gente faz um exercício parado e mantém esse exercício. Combinado? Então, a gente vai fazer um exercício de respiração agora. O exercício com o exercício com o seu corpo, mas o importante é você prestar atenção na respiração. Então, além de fazer o exercício, não pode desfocar da forma que você está respirando, tá? Pessoal, a gente vai. Quando a gente inspirar, inspirou, sobe o braço, expirou, solta o braço. Combinado? Vamos ver? Quando inspira, o braço sobe. E quando expira, o braço desce. Certo? Só que assim, a velocidade do movimento, ela está de acordo com a velocidade da tua respiração. Então, quanto mais controle você tiver, mais lento vai ser esse movimento. Preparados? Vamos lá? Um, dois, três e foi. Um, dois, três e foi. Repararam que o professor Alex ficou esperando chegar lá em cima na minha inspiração? O que que acontece? Quando a gente está fazendo o exercício coletivamente, e vocês já devem ter passado por isso, quando vocês vão na academia, fazer uma aula de dança, alguma coisa assim, você parece que está... Não, eu acho que estou muito adiantado, ou estou muito atrasado, né? Não se preocupa, faça no teu ritmo, tá? Professor, teu ritmo. Combinado? De novo. Só que agora, quando a gente soltar, a gente vai fazer assim, ó, subiu, inspirou, e subiu aqui. Quando soltar, vai soltar assim, ó, para frente, com tudo. Tá bom? Vocês estão prontos aí? Vamos lá, professor. Inspira. De novo, inspira. E solta. Se você não conseguir inspirar no mesmo tempo que a gente, não tem problema. Ah, é, professor, eu soltei antes. Tudo bem, isso é tranquilo. Eu só vou falando inspira, expira, solta, para dar uma coordenação para vocês. Mas isso vocês fiquem à vontade. Combinado? Então, agora a gente vai fazer um outro exercício. Já que a gente já caiu lá, né? A gente está aqui embaixo, certo? Professor Alex, vai lá embaixo para mim, para eu mostrar para eles. Aqui, ó. Isso. Quando você tiver... Vocês aí já sabem, né? Quando a gente vai embaixo, professor Alex, a gente relaxa a cabeça. Porque senão a gente fica com dor aqui, né? Então, quando a gente inspirar, a gente vai subir desenrolando a coluna. Sobe devagar, 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 e por último, o pescoço. Vocês viram que o professor Alex não enrolou o pescoço. Então, olha lá. Quando eu for para baixo, né? Eu enrolo o pescoço e vou descer. Para desenrolar, quando eu vou inspirar, quando eu vou inspirar, o ar vai entrar. Então, inspirei, subo e solto. Ok? Lembra bem aqui, né? A coluna. Então, assim, pontinho por pontinho. E quando eu termino de inspirar, que eu estou bem cheio aqui, os meus pulmões, sinto o meu diafragma aqui contraído, eu relaxo tudo. Combinado? Combinado. Bora lá, professor? Vamos. Pronto? Já está suando? Não. Está bem tranquilo, né? Está bem tranquilo. Desculpa aí. Sente lá o teu diafragma. Solta. E agora vai subir. Inspira e sobe desenrolando. Está relaxando? Trabalhar com a respiração é sempre relaxante. Então, o que a gente tem que pensar? Que quando a gente está fazendo esse processo de alongamento com a respiração, a gente está efetivamente trabalhando com o processo de relaxamento e essa coisa aqui, abdominal. Porque o diafragma, gente, ele vai fazer toda a diferença. Se você fizer um abdominal lá, que é um exercício comum, né? Que a gente faz na academia. Mas se a gente fizer assim, ó. Finge que eu estou deitado. Combinado? Se eu fizer assim, ó. Eu tenho um tipo de resultado. E aí, o que acontece? Não respira, né? Você fica lá assim só e não respira. O certo é a gente fazer o quê? Utilizar esse controle da respiração. De eu perceber quando o ar entra e quando o ar sai. também durante o exercício. Então, se a gente estivesse fazendo aqui um abdominal, professor Alex, eu teria que fazer assim, ó. Inspira. Quando eu voltar, eu expiro. E é o controle da respiração que determina a velocidade desse exercício. Então, vamos comigo fingir que a gente está no abdominal? Vamos. Ó, eu vou ser bem boazinha. A gente nem vai deitar aqui, tá? Vamos lá? Um, dois, ó. Só não leva o pescoço, viu? Tá bom. É direto aqui, ó. A gente só vai dobrar o abdômen, ok? Atenção. Inspira e vai. Quando expirar, é o tempo que volta aqui. De novo. Soltou. Será que eles fazem assim o exercício lá? Eu acho que sim. Eu espero que sim. É bom eu fazer errado, porque eu represento aqueles... Não, você não está fazendo errado. Você está fazendo super bem. Ah, que bom então. É porque o professor Alex, acho que não está lembrado de como o professor Felipe faz as aulas, né, gente? Que a professora Emília, ó, pega no pé dele. O professor Alex está super bem. Que bom. Super bem. Mas, a gente está aqui num processo lento, calmo, descansado, né? E se eu estivesse correndo? Ah, daí eu ia ter que melhorar também a respiração, né? Melhorar a respiração. Muito bem. Como é que eu faço para fazer um exercício aeróbico, vocês lembram? Que é quando a gente gasta muita energia e quando a gente faz durante muito tempo um exercício. Para manter essa respiração. Sabe, professor? Não? Não. Sabe? Sabe sim, ele está mentindo para vocês, né? O professor Alex é muito sério, sim, mas eu sou muito brincalhona, vocês sabem. Quando a gente está correndo, a gente tem mania de quê? Cantar música. Sim. Conversar. Correr em par, né? Em par, em dupla. Ficar conversando. Trio, fica batendo papo, liga o celular, telefona para o namorado, para o esposo, para a esposa, para o filho e fica lá, correndo e conversando. E não presta atenção na respiração. Exatamente. Então, quando a gente for fazer um exercício, por exemplo, da corrida ou até mesmo da caminhada, né? Quando a gente vai caminhar, a gente tem mania de, ah, eu não quero ir sozinho, porque você quer bater um papo. Só que esse bater o papo traz um probleminha, né? Que é você não controlar a sua respiração. Então, você fica ofegante, etc. Outra coisa, gente. Quando a gente está caminhando, a gente precisa controlar a respiração e sempre manter a boca um pouquinho aberta. Por quê? Porque durante o exercício físico é comum a gente fazer uma respiração meio dúbia. Quando o exercício, quanto mais rápido esse exercício acontece, mais difícil o ar fica para entrar só pelas darinas e ele acaba entrando também um pouco pela boca. Então, você precisa ter uma conscientização aí de como colocar esse ar para fora. Veja bem, não vou fazer você correr, tá, professor? Mas eu tenho a mania de fazer todo mundo correr, vocês sabem. Mas se a gente estivesse correndo aqui para trás e para frente, conforme eu vou falando, vocês reparam que a minha voz vai ficando mais trêmula. Por quê? Porque eu estou conversando. Eu não posso conversar, né? Então, eu precisaria fazer o quê? Fazer o exercício em silêncio. E soltar a respiração, certo? E quando eu parasse, a frequência cardíaca, vocês sabem que se altera e a respiração também. Então, eu tenho que parar, fazer algumas inspirações controladas, para depois voltar ao meu ritmo cardíaco e ao funcionamento normal do meu corpo. Professor, vamos fazer mais um alongamento? Vamos. Mais um alongamento isométrico. Já que eu convidei, agora tem que participar, né? É. Ai, que dó. Não. Vamos lá. Eu queria... Gente, vamos fazer... Não, mas não pode ser levado como uma coisa ruim. A atividade física é bem importante. Eu estou brincando, mas eu gosto de fazer. É. O professor Alex está sempre em forma, saudável. A pessoa, sim, sempre faz atividade física. Ele está só aqui brincando comigo. Mas, ó. O que acontece, gente? A gente, normalmente, utiliza muito da respiração no pilates para manter, por exemplo, um exercício. A gente faz muito exercício de solo na aula de educação física aqui, sabe, professor? Mas hoje eu vou poupá-lo. Tá bom. Para a gente não deitar no chão. Mas a gente vai fazer um exercício de equilíbrio. É o seguinte. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui, tá? E manter, contrai o abdômen e contrai aqui os glúteos. Por quê? Porque se eu ficar com os glúteos mole, ó, eu vou cair. Então, contrai aqui o bumbum, os glúteos, certo? Dobra a perna e contrai o abdômen, certo? E aí, o equilíbrio é traiçoeiro. Para eu manter, eu posso abrir os braços ou levantar. Ok? Se você se sentir desequilibrado, você pára. Tá bom. Eu também, porque eu costumo cair. Prontos? E daí, mantém a respiração. Vamos lá? Solta a respiração só para o Sr. Alex. Ah, ele achou que eu ia fazer junto com ele. Só você que vai fazer. Eu achei que ia fazer junto. Não, vamos lá. Eu faço, mas eu paro de fazer no meio. Eu parei, você parou. Eu parei no meio. Respira, eu quero ver se você está respirando certo. Solta. Opa, vamos lá. De novo? Tenta colocar lá no abdômen. Nem balança mais, gente. Perfeito! Professor, viu como quando a gente tem o controle da nossa respiração, a gente consegue controlar melhor o nosso corpo? Passei? Passou, mas ó, de distância, porque eu não consegui ficar, né? Mas você conseguiu. O professor Alex mandou muito bem. Bate aqui. Isso aí. E, gente, espero que vocês consigam aí fazer alguns exercícios. E lembre, quando você ficar um pouquinho, assim, mais chateado, ansioso, ou com aquela sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer, você senta, sabe? Senta, relaxa o teu corpo e faz esse exercício de respiração, aonde você inspira e traz aqui no seu diafragma, nessa parte abdominal, e faz a respiração. E tenta fazer esse exercício que relaxa, porque isso vai te ajudar a se acalmar e vai controlar a tua ansiedade. Eu espero, professor, que eu tenha ajudado. Com certeza! Que a gente possa relembrar mais esses exercícios sempre, porque eles fazem parte do nosso cotidiano. E quanto mais a gente fizer uma respiração correta, mais dispostos a gente vai ficar, né? Porque a gente consegue trabalhar o nosso corpo com uma troca gasosa melhor. E mais ativos a gente pode ser, e claro, com calma e parcimônia, sem estar trabalhando com ansiedade. Tá bom? Beijo, gente! A gente se vê na próxima aula de Educação Física. E o que legal, a parte pessoal do professor Emília, eu gostei. Você viu que eu não fiz feio, né? Aliás, gente, tem que fazer. Tem que praticar no seu ritmo, do teu jeito, mas tem que fazer. É melhor fazer, às vezes, não com tanta intensidade quanto a professora Emília, mas fazer. É melhor do que você ficar sem fazer nada, em casa, sem uma atividade, alongamento. Então, isso ajuda bastante. E viu a importância da atividade física com o controle respiratório? Tem tudo a ver. Então, fica a dica aí. A atividade da semana, então, é praticar atividade física controlando a respiração. Como diz o título, com foco na respiração. Este slide mostra uma foto de um parque aqui em Curitiba. Quem não conhece, este é a vista do Parque Barigui. Olha a água. É um dia frio. É uma foto tirada num dia muito frio aqui em Curitiba. Por que eu mostrei essa foto? Para falar da relação do frio com as doenças respiratórias. É nesse período que, geralmente, é aplicada a vacina contra a gripe. Porque, nessa época do ano, ocorrem mais doenças respiratórias. Mas será que tem a ver com a temperatura? Com o clima frio? Ou com os fatores que chegam junto com o frio e o nosso próprio comportamento? Para responder essa pergunta da relação do frio com as doenças respiratórias, eu vou mostrar um texto para vocês. E desse texto, a gente vai fazer algumas atividades de interpretação. O título do texto é As doenças respiratórias se agravam no frio. Mais sensíveis, crianças e idosos estão mais sujeitos a sofrer dos males causados pelos elementos alérgenos. Elemento alérgeno é aquele elemento que vai te causar alergia. Vamos ler o texto, então. Não há uma relação direta entre uma temperatura mais baixa e uma doença respiratória. Porém, o ar mais frio pode ressecar as vias aéreas com maior facilidade. As vias aéreas, então, incluem desde as narinas, cavidades nasais, a laringe, a traqueia. São todas vias aéreas e com o ar frio pode vir a ressecar. Por isso, a importância de se inspirar pelo nariz e não pela boca. Esse ressecamento pode causar inflamações que, consequentemente, fecham os brônquios. Os brônquios são aquelas duas ramificações, aquelas duas divisões da traqueia. Cada brônquio se dirige para dentro de cada pulmão. Além da baixa temperatura, os elementos alérgenos como ácaros de poeira, mofo e poluentes também podem agravar a situação. Em dias frios, costumamos passar mais tempo em ambientes fechados e úmidos, o que facilita a propagação desses elementos. Então, em casa, se está um dia frio, esquentou um pouquinho, abra a janela, renove o ar. Se você vai entrar no ônibus, por mais que venha aquele ventinho gelado, o ideal é deixar a janela aberta para que o ar possa circular e não fique concentrado, porque junto com o ar concentrado, tem agentes infecciosos, tem vírus, bactérias que naturalmente saem durante a nossa respiração, a nossa fala. Então, se o ambiente estiver arejado com os índios abertos, portas abertas, dificulta mais a propagação desses agentes infecciosos. Em contato com a mucosa ressecada, eles tendem a irritá-la com mais facilidade. Eles são os agentes alérgenos. Crianças e idosos, cujas mucosas são mais sensíveis, tendem a ser as principais vítimas. Mucosa é aquele tecido mais sensível que envolve o interior da boca, o interior do esôfago, o interior das narinas, das cavidades nasais. Ali temos a mucosa e é uma região mais sensível. Você já está ciente de todas as medidas que vêm sendo adotadas para minimizar a propagação do coronavírus. Com o vírus da gripe, não é diferente. O contágio se dá da mesma forma. É por essa razão que ambientes fechados podem ser causadores de problemas respiratórios. Então, se você já sabe os cuidados que tem com o coronavírus, quais são os cuidados? Lavar bem as mãos, utilizar o álcool gel, evitar aglomeração, o uso da máscara em ambientes públicos, em aglomeração, em contato com outras pessoas. Então, se você já sabe como se cuidar contra o coronavírus, com a gripe é a mesma coisa. A maneira de transmitir a gripe é a mesma, pelo espirro, gotículas de saliva, objetos contaminados. Então, a prevenção da gripe é a mesma medida a ser adotada. Não é preciso ser infectado por um vírus comum da gripe para sofrer com os problemas relacionados ao clima frio. As alergias também podem desencadear problemas respiratórios como espirro, coriza, congestão nasal e tosse. Em maior escala, esses sintomas podem se agravar e levar o paciente a desenvolver outros problemas de saúde causados muito em parte pela baixa imunidade. Então, por esse texto, a gente viu a relação do frio, ambientes fechados, ressecamento das mucosas, maior concentração de agentes alérgenos. Os cuidados que temos que ter contra a gripe são os mesmos contra o coronavírus. E essa questão da imunidade. Então, a imunidade, ela tende a... Se ela estiver baixa, você fica mais suscetível, é mais fácil você adquirir uma doença respiratória e os sintomas podem ser mais graves. Eu vou parar por aqui e na próxima aula nós vamos releir o texto e fazer a atividade de interpretação. Eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção, mas vai ser revisto. Eu quero agradecer, então, a participação de vocês. Espero que tenham gostado da aula, da participação da professora Emília. E daqui para frente, vamos controlar a nossa respiração durante a atividade física. Meu muito obrigado e até a próxima semana.